Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta você Falta você Falta você Falta você Mas a verdade é essa aqui Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro, não faleceu Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Não tem você Falta você Não tem seu cheiro, não faleceu Não tem seu cheiro, não faleceu Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Baby Falta você Balança Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? E se liga aí, galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Falta você Até o próximo vídeo